O alopurinol é um medicamento que reduz a liberação e a produção de ácido úrico no sangue. E as principais doenças que causam esse aumento de ácido úrico são a gota e também pedras nos rins. Nesse vídeo você vai ver como funciona o alopurinol, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Lini, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos te ajudando com a sua saúde e seus medicamentos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like aqui no vídeo, para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, o alopurinol é encontrado em comprimidos de 100 ou 300 miligramas e ele previne crises de gota e outras condições associadas com excesso de ácido úrico no sangue. O alopurinol é contraindicado para grávidas e para lactantes e em casos de problemas hepáticos ou renais a dose deve ser diminuída. Em relação ao modo de usar, a posologia deve ser decidida pelo médico de acordo com a dose de ácido úrico presente no sangue e é importante ingerir o comprimido sempre após as refeições. É importante lembrar também que o tratamento normalmente começa com a menor dose possível para evitar muitos efeitos adversos. E sobre os efeitos colaterais, os mais comuns são náusea, diarreia, sonolência e erupções na pele. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber mais conteúdos parecidos com esse. Muito obrigada por assistir até aqui e espero ter ajudado. Tchau.